As vezes eu moro por comigo e eu sou o dono Eu sou do todo sítio onde eu sou o dono Porque eu conto as vezes em que eu fujo as noites Encontro sempre abrigos pra proteger o meu time Faz-me a pergunta, eu sou o dono Eu sou do todo sítio onde eu sou o dono Olhei no espelho e disse toi coragem O partido hoje é o nosso trato Eu-me com a carreira a cambalear Tipo um nigga me dava uns altos Leva-te na folha, leva Com palavras corrigem o papo do people Que só decide te apoiar quando o bolso tá cheio de guardanapo Muitos disseram levar pra cima Só me guiar ao fundo E quando me vês sozinho É porque a minha companhia O mundo da boca de um dos mais melhores Amigos sem o cotói Não tinha lado, depois isso só provaste Quando disseste te amo só tinhas lábrio É difícil ver Eu a proteger Quem já te julgou Tão pra eu não me perder Hoje não sou de um ser Eu sou de onde eu vou As vezes o meu porco Nigga eu sou o dono Nigga eu sou o dono Sou de todos e tudo soldam Porque eu conto as vezes em que eu fujo 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 Tá ligga eu sou o dono Sou de todos e tudo soldam Preciso da melhor versão do eu Be a linda Perdoa quem já me fudeu Eu to free Buscando um pedaço de céu Preciso uma queen Não me compara a ninguém Porque assim sei que não precisa De alguém melhor do que eu Preciso da bênção Não me afog Unir todos os vlogs Se fac a gente de fog Tô tentando fazer parte de arquitetura Duplan, um pai, um love, no look Porque no block, uman, numai tot umano S'o aprovou com o sistema mais link-ut For real? Daí a-i amser Daí a-i amper Te inser-o muito Deixa ser Deixa ser Coração de todos O meu refugio Às vezes ao meu par comigo Eu sou tão Sou tão Eu sou tão Sou de todos e tudo soldam Porque eu conto as vezes em que eu fujo Hoje 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 Estava sempre abrigo hoje Para proteger o meu Deixa eu mudar Para aparentar Ninguém Sou tão Sou tão Tudo Sinto Um Sou tão Se inscreva no canal